Caraca, mano, já são 3 horas da manhã e eu não sei o que fazer, dizer, cara, meu Deus, já são 3 horas da manhã e de novo a Família Gameplay tá arco-dada, mas sim, a Família Gameplay tá toda arco-dada e tá chovendo, por exemplo, né? Eu não sei porque a chuva chove às 3 horas da manhã, meu Deus, olha lá, são 3 horas da manhã e agora o que que eu faço, cara, o que que eu faço, o que que eu faço? Não sei, já chovou, já chovou, como eu faço tudo aqui de pasta, como eu faço tudo aqui de pasta, como eu faço tudo aqui de pasta, eu vou lá fora pra ver o que que eu faço tudo aqui de pasta lá, oi, ai, ai, tá chovendo aqui, cadê o ar? Cadê o Lottiano Passa aqui, Eloá? Oi, Kevin, oi, você tá assistindo o que? Eu tá assistindo, eu tô assistindo o Arthur aqui, ah, o nosso inscrito? É, ele faz vídeo de Naruto, é, ele até lançou episódio, peraí, peraí, já não tinha um segundo? É, mas eu vou subir aqui porque, eu preciso encontrar alguma coisa que eu faço aqui, eu preciso ver se dá pra eu estar lá agora, com algum tempo. Vamos fazer uma nova experiência maluca Olha, são três horas da manhã, cara Você não é capaz de uma experiência maluca? Claro, né? É pra eu, pra eu, que tá maluca Você já tem uma vez, viu? Deixa eu ver aqui Esse negócio aqui pra não ficar Assim, né? São três horas da manhã Que tá chovendo, eu acho É estranho É estranho Eu acho que eu vou lá fora Tá chovendo Eu acho que eu vou lá fora também Ai, tá chovendo lá fora Vou lá fora Caraca, a gente tá chovendo São três horas da manhã Meu Deus do céu Gente, é uma arma É Vou ser pra todo lado Vou nadar Bora, bora Ah, beleza Ai, meu Deus do céu Ah, beleza Ai, tem que chegar lá no outro lado Eu vou pular De lá Beleza Ainda bem que eu não encontro de faca aqui, né? É como a mesma com o Chucky Caraca Meu Deus Ha, ha, ha Ó, 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 ó Eu conheço essa risada De alguém Pera Que aquele caralhinho Vou conversar com esse carinha Deixa eu ver Oi, cara, tudo bem? Quem é você? Por que você tá com a faca do Chucky? É porque ele me deu pra eu matar você O quê? Ele me deu essa faca pra... Ele te tirou essa faca pra me matar Eu vou me vingar de você Ah, não, corre Ah, garra, garra, garra Não, 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 não Corre, 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 corre Caraca, já são três horas da manhã Meu Deus do céu Ai Ai, o que eu faço? Não Vou lá acabar com ele Não Ele não pode fazer Ele não pode matar o Arthur Não pode matar ninguém Ele não pode matar a família Clépte Clépte do Arthur Esse é o Arthur.exe Eu vou te bater Tomy Eu vou voltar Eu juro que eu vou voltar Caraca Ele morreu Vamos Fugiu Tá, vamos voltar pra casa Que eu não posso ficar aqui acordado Na chuva às três horas da manhã Caraca Já não bastava O Sonic.exe O Chucky Agora O Arthur.exe, cara Meu Deus do céu Qual clipe passa que vai vir? Eu não sei Comenta aí embaixo Qual clipe passa que pode ser Nunca procure Às três horas da manhã Porque Já tô começando a ficar com medo Não é, eu dou É, Luar É melhor você nunca mais sair lá de casa Ok E já tá de noite, por exemplo E daqui a pouco vai amanhecer Então eu tenho que dormir Gabriel vai dormir também Ok, Kevin Espero que eu Que eu Que ele nunca mais vem Ai, eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir